As vendas do comércio varejista na região do Vale devem crescer cerca de 6% em maio, mês do Dia das Mães, que é a principal data comemorativa desse primeiro semestre. Essas projeções otimistas estão baseadas em três fatores. O primeiro deles é o desempenho recente do setor aqui na região, que tem sido extremamente positivo. Em segundo lugar, destaca-se a geração de empregos com carteira assinada, que aumenta o contingente de pessoas com capacidade de consumir e de presentear nessa data. E, por fim, o processo de desaceleração da inflação que a gente tem observado nos últimos meses e que traz um alívio para o orçamento doméstico. Para os empresários que estão se preparando para a data, vale lembrar que os itens preferidos na hora de presentear continuam sendo as roupas, calçados, acessórios e os cosméticos. E a dica para otimizar os seus resultados nessa data, para alavancar as vendas, é a criação de kits que vão ajudar os filhos na hora de escolher os presentes. Música